Esse piano que não toca faz mal pra mim Esse bar silencioso faz mal pra mim, faz mal pra mim Essa noite comprida faz mal, faz mal Essa mulher que não chega faz mal pra mim Que horas são três ou quatro? Ninguém me sabe dizer Fecha o bar, ainda é cedo Ela pode aparecer O telefone de linda faz mal pra mim Mas o garçom não diz nada Faz mal pra mim, faz mal Uma buzina distante faz mal, faz mal Essa mulher que não chega faz mal pra mim Que horas são três ou quatro? Ninguém me sabe dizer Não fecha o bar, ainda é cedo Ela pode aparecer O telefone de linda faz mal pra mim Mas o garçom não diz nada Faz mal pra mim, faz mal Faz mal pra mim, faz mal Essa mulher que não chega Faz mal pra mim Essa mulher que não chega Faz mal pra mim 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 Faz mal pra mim